Programa Relações de Consumo, oferecimento, Matheus Negrão Coifer, telefone 37339921. Mais uma semana com Relações de Consumo no ar e essa semana, gente, semana da Páscoa, a gente vem, já é o dia do coelhinho, tá levando aí os ovos pra criançada. Então eu vou dar algumas dicas importantíssimas quanto a compra de ovo, compra de chocolate, porque com os preços exorbitantes dos ovos de Páscoa, muitos pais estão optando, por quê? Pela barra de chocolate ou por uma caixa de bobom. Bem que eu sei como é difícil, por quê? As crianças ficam nessa expectativa o ano todo que o coelhinho da Páscoa vai trazer aquele ovo todo bonito, aquele embrulho, mas realmente os ovos estão muito caros, né? Uma ótima opção são esses ovos caseiros, que as pessoas fazem em suas casas e revendem, que realmente é uma opção viável, uma opção mais econômica e tão gostosa quanto. Mas pra comprar esses ovos, você pode ir antes do local e pedir uma degustação, experimentar, por quê? Alguns deles, eles colocam muito cacau, manteiga de cacau, na verdade, e aí fica aquele gostinho daquele chocolatinho de guarda-chuvinha, no meu tempo tinha um chocolatinho que era um guarda-chuvinha, e realmente ele emplasta, assim, na boca, né? Então muitas pessoas não gostam, tem gente que gosta. Mas você pode pedir uma degustação pra saber se tá com muita manteiga de cacau, que é isso que deixa aquele gosto nesse chocolate. Outra opção também, além dessas, são as brigadeirinhas que fazem aí uns brigadeiros bonitinhos, alguma coisa maior, algumas, né, bem bonitas mesmo, com uma decoração chamativa, e aí também as crianças gostam. Mas, gente, observar data de validade, observar também os rótulos dos ovos de pasta, dos chocolates, tá? Isso é muito importante, por quê? Alguns chocolates que sobraram aí, de outros anos, podem ser revendidos agora, então fiquem atentos à data de validade sempre. Outra questão, esses ovos que vêm brinquedos, tem que ter o certificado do Inmetro, tem que ter aquele selo do Inmetro. E muito cuidado, quanto à idade, quanto à indicação aí. Também, pessoas que têm restrição alimentar, tem que tomar muito cuidado, verificar o que vem, né, quais são os ingredientes do ovo de pasta aí, que você tá comprando, desse chocolate que você tá comprando, tá bom? Lembrando sempre que a cidadania requer a participação de todos. Daqui a pouquinho mais, relações de consumo pra você. Programa Relações de Consumo. Oferecimento, Matheus Negrão Coifer, telefone 37339921.